E aí, quanto que vai levar? Quatro. Quatro? É? Certeza? Quatro? Então vai, vem cá comigo. Olha isso, o velho não quer nem saber, já quer pegar quatro de uma vez. Aí, ó. Que? Não, não. Vai no médico hoje. É que eu tenho alguma coisa com o médico, senhora faz. Eu vou tomar esse bim-bim e acabou. Nézio, chega lá, eles vão me guiar pessoal. Você vai no médico hoje. Mas no médico, o que eu vou, o quê? Eu vou cuidar do ouvido. Então. Então, e tem alguma coisa com isso? A boca é aqui e o coisa é aqui. Ah, vou. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Ei, vovô Nézio. Olha o queijo, olha o queijo. Ah, é? É só o queijo. É só o queijo. É só o queijo. Foi embora, foi embora. Olha aquilo lá. Não deixa eu amar essa noite. Que palhaçada de bobo que é a pronta, hein? Pra que isso, vai? Pra que isso? Ah, bobeira. E aí, quanto que vai levar? Quatro. Quatro? É? Certeza? Quatro? Então vai. Vem cá comigo. Olha isso, um velhinho não quer nem saber. Já quer pegar quatro de uma vez. Aí, ó. Ele é um jeito, hein? Quase soltou da minha mão aqui, vovô. Pega com jeito, né? Toda a segurança do mundo. Certinho? Certinho. Aqui, ó. Não, não. Peraí, peraí. Por que o quê, vovô? Por que o quê? Você não tá fazendo mais vídeo? Ah, vovô. Eu fico enchendo seu saco, meu. Fico o quê? Fico enchendo seu saco. Ah, lá, 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 tu. Você gosta de fazer vídeo, vovô? Eu gosto. É mesmo? Ô, vovô. Eu fico pensando que eu fico enchendo seu saco. Vai tomar banho, senhor. Por isso que parou, mais ou menos, a nossa carreira. É. É. Mas vai voltar com tudo, então. É, pra voltar mesmo. Voltar tocando marcha mesmo. É. Beleza? Vai lá pelo menos uns 35 por dia. Ai, vovô. Depois você fala pra ela. Hã? Que macaca quiser. Vem cá. Vem cá ver um negócio. Hã? Você vai... Você vai tomar uma cachaçinha agora? Eu vou. Só que agora vou. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Nove horas. Olha lá. Olha lá. Nove horas em ponto. Então? O patrão sempre fala pra chegar cinco minutos antes no serviço. Como é que é? O patrão sempre fala, chega cinco minutos antes. Você tá chegando muito em cima no horário. Tá bom. Eu não vou deixar com a mão ainda. Não! Duvido que você vai fazer isso. Ah, tá. Tá ficando louco? Eu não vou deixar com a mão ainda. 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 Eu não vou deixar com a mão ainda.